E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para continuar a nossa série de The Sims 4 E já estamos aqui com o nosso glorioso Egas dando aquela pintada na louça Só pra ficar bem padrãozinho, né? Aquele videozinho começando muito bem Enfim, galera, hoje eu estou trazendo aqui mais um episódio de The Sims E eu já estou gravando assim, não necessariamente, por assim se dizer, depois que eu já gravei o episódio de segunda Mas eu estou gravando um dia depois, só que o vídeo de segunda ainda não saiu Então eu não consegui pegar nenhuma sugestão de vocês ainda, tá? Então se vocês comentaram alguma coisa e eu não falei nada é porque o vídeo ainda não saiu, tá? Mas enfim, nós temos que cuidar aqui do nosso glorioso Egas E olha onde tem um prato de comida todo sujo Beleza Tá bom, tá bom Egas, é um cara muito, muito organizado, né? Por assim se dizer Mas enfim, vamos tomar uma ducha aqui rapidão Porque o nosso Egas precisa comer e continuar dormindo porque está meio podre ainda, tá? Mais ou menos Vamos ver o relacionado aqui ao nosso emprego, ele trabalha aqui em três horas Eu acho que ele não vai dormir porque não vai dormir, está passando um monte de gente aqui fora Beleza, pode passar aqui, não faz diferença nenhuma, tá? Vamos comer um rango aqui Servir de jantar, não comer jantar Tacos de tofu, pode ser A cocara está de boa, pelo jeito, só que cadê ela? Ela está soltando, ela também está fazendo um Um cocôzão Meu Deus Eu acho que tem um fantasma na minha casa Bugou Bugou a cama, velho O Egas já saiu de lá, velho Mano, esse jogo é muito bugado, velho É sério, é sério Eu bugo esse jogo a cada 30 segundos, esse jogo buga, velho Parabéns, EA Parabéns, EA É nóis, né, EA? Tá, eu estou apertando o botão errado para acelerar aqui Me bugam A gente tem um fantasma em casa, sabe? Só de leves, uns fantasminha, né? Enfim, quantas horas para trabalhar? Duas, eu acho que vai dar tempo dele comer o bagulho E mesmo que ele não coma, por assim se dizer Lá ele come no serviço, tá ligado? Para, ô, 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 minha querida Ô, cocada, para Dá para você educar ela, em Egas O Egas não vai, velho Eu mando ele fazer o bagulho e ele não consegue Para de comer e educa o bicho Vai Educa? Não educa, velho Esse cara tem problema de cabeça Agora vaza Vai trabalhar em Egas, vai Vai lá, depois a gente vai pegar e vai limpar essa parada aqui Caraca, dá para guardar no... Meu Dá para você colocar no inventário Caraca, como assim ele voltou para... Hã? Ele foi trabalhar e voltar? Será que ele mandou ele limpar e cancelou a ação? Ou porque não tinha nenhum roubo? Ué? Tá bom Eu espero é porque Não tinha nenhum roubo, né? Porque se eu cancelei a ação dele Eu vou ficar meio triste Enfim, agora você vai comer de novo Só de raiva Só de raiva você vai comer de novo Tá? Só de raiva, tá? Tudo bem, não tem problema Não tem problema não Tudo bem, eu acho que o jogo bugou Só... Meu Deus, velho Já está bugado aqui o fantasma Aqui no nosso quarto Ai meu Deus Ah, ele serviu Eu coloquei para servir o jantar Mas ele guarda isso aqui Aí tem um monte de comida guardada A gente vai precisar ficar perdendo tempo em fazer Não perder tempo, né? Mas vocês entenderam É mais rápido Não, não é para comer What the fuck Ele... Caraca, velho Vamos dar uma lição Se ele conseguir Dar a lição sobre subir em bancadas Ah, tá de sacanagem que não deixa Deixa eu dar um bagulho Não, esse jogo tá de sacanagem, velho Obedece, jogo Não obedece Vai dormir, então Eita, o que que tem? Ah, não O que que tá acontecendo, calcada? O que que tu quer? Ah... Não, dá... Inegas, consegue dar lição agora? Isso E dar lição sobre acordar humanos Ah, ela aprendeu a não comer comida de humanos E vai aprender a não acordar a gente Dá pra você fazer isso? É, velho Ela me acordou, velho Tá trolando, hein, cocada Tá, vamos brincar com ela Porque ela não gostou muito Sabe como é, né? Vamos brincando Agora, brincar Carga a vontade O laser Que já melhora a nossa diversão É muito a pé Essa atividade com o nosso gatão Já melhora a diversão E é nozes, tá? Vamos limpar essas paradas O nosso rádio quebrou Beleza Eu vou substituir Porque não compensa Ligar pra alguém Vim arrumar Porque acho que sai mais caro Tá ligado? Porque como é uma coisinha barata Então é nozes Enfim Fazer um pips Só que não era um pips Era um pups Enfim Tá, a gente precisa fazer Os bagulhos aqui De travessura E pra isso A gente vai dar um rolê, né? Vamos dar um rolezinho De leves Vamos abrir aqui O mapinha Vamos o mapa Vamos o jogo Rapidinho, velho Não custa nada Carregar rápido, né? Receptivo pra cães Clínica veterinária Não, 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 não Meu Deus Ponto de encontro para gatos Então vamos aqui Como a gente tem um gato A gente leva Não, não é esse Aqui Cocada pesadão Ah, eu levei o outro gato Beleza Eu levei dois gatos Eu sou um gênio Diga-se de passagem, né? Eu sou um gênio Pois bem Chegamos aqui agora com dois gatos A cocada E esse aqui que eu esqueci Até o nome Vamos brincar de apontar O laser de novo Eu não sei se isso Isso não conta como travessura É, não Então, mas vamos Fazer uma apresentação amigável E vamos fazer Interações travessas Com as pessoas Para poder completar A missãozinha, né? Nossa atividade diária, né? Pode parar de brincar Tá, hein? Já brincou demais Ahn Tem alguma Não, não quero Em festa rima Porque eu já estou aqui Cadê? Ahn Então vamos fazer Interações travessas Mais escolhas Travessura Afirmar semente criminosa A gente não é uma mente criminosa Vamos mentir, então Vamos dar notícia falsa ruim Ahn Mentir sobre carreira Vamos falar que a gente é um cara do bem Só que não O Inegas é um cara do crime E vamos Comandar para a festa falsa Vamos ver 25% feito Ele não gosta Quando a gente fala Que é uma mente criminosa Porque Eu acho que o pessoal Não gosta muito de ladrão O bagulho é que ela é Para eles aqui E na Na cidade aqui de Lescimes É bandido bom Bandido morto Ou bandido preso E tal Nível 4 de travessura Muito bom Vamos fazer mais aqui Maldosa não Travessura Vamos dar vários tapas Só pela zoeira Ah, nosso gato aqui Não, véi Para de achar ruim, véi Eu estou brincando contigo, véi Compartilhar a teoria da conspiração Cara, o tapa ele acha legal, véi Você dá tapa no bicho Ele acha Interessante Tá bom Dar fontes e a falsa ruim Ah, já acabou Dane-se Não vou conversar contigo não Falou, parça Vamos para casa Era só isso Que eu só venho aqui Eu só interesso ele, entendeu Eu só quero zoar com o pessoal E depois vazar Porque senão Eu não completo a sensação Eu não sou promovido, né Pois bem Chegamos aqui Em nossa casa Ah, o Inegas Até que está bem de boa Vou colocar ele para dormir mais O fantasma acabou indo embora Já Então Já pode dormir de boa Inegas Aí Quando ele acordar A gente volta e continua o nosso dia Pois bem Inegas já acordou aqui Já vai fazer aquele rango de leves Embora tenha um rango guardado lá Deixa ele fazer Pelo menos aumenta a habilidade De De cozinhar e tal Vai assistir TV enquanto isso Assiste canal De culinária Cadê Porque já aumenta a habilidade de culinária E a diversão ao mesmo tempo Embora a diversão já esteja cheia Mas aumenta a habilidadezinha Isso é bom E vai ter que limpar a caixa de areia de novo Beleza Cocada está on fire, hein Cocada Tá bom A cocada só faz Cagada Tentei fazer alguma coisa com cocada Irmar Cacada Não dá certo Enfim Vamos ao banheiro Inegas Você também agora vai fazer um pips ou um pups Caraco Inegas só caga, véi Meu Deus Vamos tomar um banho então Tomar uma ducha aqui Que está precisando Na verdade não necessariamente está precisando Mas é o status que Que Está precisando de mais necessidade Olha aqui Cintia Bairro está perguntando se eu quero ir à casa dela Não porque eu tenho que trabalhar daqui a uma hora Senão nós iríamos Nós precisamos da habilidade Da habilidade não Do status brincalhão Então vamos acordar aqui o gato Que a gente é meio hipócrita nesse caso A gente ensina ele a não acordar os humanos E a gente acorda ele Está certo Aqui eu quero brincar de apontar o laser Para ele ficar brincalhão Está ligado É por causa disso que eu fiz isso Tomara que agora a gente consiga trabalhar Eu espero Beleza Ficou brincalhão God Saindo trabalhar Beleza Acho que agora eu não cancelei a animação dele A orientação dele em trabalhar Eu espero Deixa eu ver se a gente tem alguma correspondência Eu vou até mexer essa correspondência de lugar Para eu poder ver Quando o pessoal entregar a correspondência Eu vou deixar mais perto da casa Deixar aqui Assim eu consigo ver de uma forma melhor Enfim Já está passando o tempo Na hora que o Inegas voltar Você já sabe Ou se acontecer alguma coisa Eu volto Opa Olha Promovido a chefe de gang Gang Meu Deus Não sabe nem falar Inegas foi promovido a chefe de gang Agora ele vai ganhar 4 simoleões Ou 4 dinheiros a mais por hora Chegando ao total de 18 Então se eu já não ganha quase nada Ele também recebeu o seguinte bônus 558 Saco de dinheiro Interação Roubar carteira Seu próximo trabalho é sábado às 20 horas Bom Deixa eu abrir o inventário aqui A gente deve ter algumas coisas Olha Tem um quadro Também desse quadro Será que dá para Acrescentar molduro É um quadrinho Isso aqui O que é isso Fones de ouvidos Ok E um copo d'água Tá não tem muita coisa Talvez esteja no inventário daqui Deixa eu ver se está no inventário daqui As coisas que a gente ganhou Sim está aqui Vamos colocar nossa malinha de dinheiro aqui Onde a gente pode colocar Será que ela não está conseguindo unhar aqui Porque ele está ali Vou deixar aqui Não Vou tentar deixar em outro lugar Porque eu nunca vi a cocada usando essa parada Então eu vou deixar em outro lugar Acho que vou deixar aqui mesmo Acho que ali não atrapalha A gente tem um livro Olha tem uns bagulhos de crime aqui Onde eu posso pôr isso aqui Eu vou deixar aqui no meio da sala e já era Porque aqui é onde o bagulho fica louco Vai ficar aí e já era Porque a gente não tem muito espaço não Enfim Hegas Dá só para ver isso aqui Vamos ver Isso aqui dá para fazer alguma coisa É só ver Vamos ver o mapa aí Vai Hegas Obedece Obrigado Obrigado Muito obrigado Vamos ver Está com fome Vamos abrir aqui E comer alguma coisa Nossa tem muita comida pronta Eu não ia dizer porque eu estou cozinhando tanto Daqui a pouco estraga tudo Está ligado Ele vai ficar olhando para isso aí Pode olhar Fica à vontade Hegas Pode olhar Se bem que eu que dei a ordem dele fazer isso Se eu estou reclamando Eu sou meio idiota Isso é a verdade Vamos limpar essa parada E vamos assistir ao canal Cívico Porque foi o primeiro que eu cliquei Só que ele tem que assistir junto Aí ele limpa Pronto Meu Deus Eita ela está Azul Caraca ela está doente Não Calma Termina de comer Hegas Ela está doente É sério Caramba Primeira vez que isso me acontece Cadê Veterinário Meu Deus Ela vai morrer Não Cadê 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 Caraca Ela está azul Meu Deus Como assim Será que eu fui o fantasma Sacanagem Nada a ver Mas enfim Vamos ver o que acontece Não sei se Ela morre Ela provavelmente deve morrer Se eu não cuidar Então por isso que estou trazendo aqui No senhor veterinário Só que eu não faço ideia De como funciona aqui Então sabe como é Qual o problema Vamos clicar aqui Para ver qual é o problema Ela está falando A gente não entende A língua dos gatos Só que Dá para a gente perguntar Alguma coisa Está doente E devia fazer uma consulta Com o veterinário Só que como que a gente faz isso Ah está piscando É aqui Escrever cocada Para castração Para curar doença Então vamos lá Vamos ver O veterinário Logo virá Examinar E tratar Seu animalzinho Por favor Tenha paciência Então a gente tem que aguardar O veterinário Então vamos ver Cadê a cocada Pelo menos pega ela no colo A gente tem que esperar Cadê Acho que está vindo Beleza Agora submeter animal A exame Ok Vamos ver Vamos ver Nunca fiz isso Primeira vez que isso me acontece Olha Tem o O cachorro aqui O tubarão Está ligado Vamos ver Eita O bagulho desse Essas ideias Vamos ver O que vai acontecer Você vai ficar bem cocada Você está até azul Como assim Vamos ver Ô filha Dá para você cuidar Do meu gato de boas Não reclama não Tia Sam Não reclama não Vai Ok Beleza Exame do animal Ah não Parece que cocada Está com febre Do festival de inverno Qual opção De tratamento Você prefere Curie seu bijinho Com métodos de tratamentos Eficazes Mas um pouco desconfortáveis Tratamento caro Não poupe despesas E curie o meu bichinho Com o melhor tratamento Disponível Recusar tratamento Quer que seu bichinho Espere até melhorar Faça o veterinário Não aplicar qualquer Tratamento Eu vou no primeiro Que a gente não tem tanta grana É 150 Ele vai ficar com o bagulhinho Assim Ó Ok Vamos ver Cone Afagar Vamos Pegar no colo Vamos lá É Eu não tenho tanta grana Assim para gastar Eu acho que é interessante A gente ver todos os procedimentos Pelo menos agora Acho que já está melhor Beleza Inegas Está bom Pelo menos Vimos uma coisa diferente Isso valeu muito a pena Aí Comemos a se tornar um bom amigo De cocada Muito bom Vamos para casa Você precisa usar o banheiro De novo Inegas Meu Deus do céu Inegas A cada 30 segundos Você tem que usar o banheiro Eu acho que você tem probleminhas Você que deveria ir ao veterinário Sacanagem Veterinário As ideias Eu sou até burro Nem sei as profissões direito Tá ligado Enfim Inegas Vamos usar o banheiro aqui Vai lá Meu querido Inegas E fazendo de novo Pups Nunca faz pips As ideias E usando o banheiro de novo Assim como nós começamos o vídeo Nós terminamos Terminamos o vídeo por aqui Só fala direito Eu quero agradecer A todo mundo que assistiu E até a próxima Tchau Tchau